A Missa Brasileira foi composta em 2015. É uma peça para soprano, violoncelo, viola da gamba, coro misto, com acompanhamento de piano, cravo, percussão e contrabaixo. Esta Missa Brasileira surgiu da ideia da junção de dois mundos musicais. A cultura europeia, música vocal renascentista pré-barroca, dialogando com os estilos brasileiros, o samba, o maracatu, o baião, a bossa nova. A junção desses diferentes estilos vão se transformando ao decorrer da peça, que é cantada em latim no texto litúrgico normal da Missa. Sou compositor brasileiro, residente na Alemanha, e a minha intenção como músico é o diálogo entre diferentes culturas do mundo e também épocas, estilos musicais diferentes, buscando uma união ou talvez até uma conciliação entre diferentes culturas deste mundo. A gente que 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 a gente Amém.